Olá, estamos de volta com as informações sobre as eleições 2022. Confusão na votação no Rio Grande do Norte. Dois eleitores se envolveram em uma briga numa escola em Natal. Um homem de preto tenta apartar a confusão com a ajuda de outros eleitores. Até o momento, o motivo dessa discussão não foi informado. Em São Paulo, os eleitores do maior colégio eleitoral do país enfrentaram longas filas para votar. Em alguns locais da capital paulista, a espera chegou a uma hora. Outras cidades do estado também registram grande espera. A demora tem sido atribuída a problemas na identificação por biometria. Segundo o TSE, quem ainda estiver na fila, mesmo após o final do horário limite, às 17 horas, ainda terá o direito de votar. E a gente volta a qualquer momento com novas informações. Eleições 2022, o voto na Record.